O álbum Refazenda, bem legal. Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede em chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede teu amor Se não me deres força até morrer Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O sol logo escurece quando vai chover Meu coração só pede teu amor Se não me deres posso até morrer Meu coração só pede teu amor Se não me deres posso até morrer Fim de papo Fim de papo Fim de papo